Olá a todos! Lembram do Zé Gotinha? Ele que é o personagem que há muitos anos, há muitas décadas, estimula a vacinação em todo o Brasil, em todas as campanhas de vacinação, principalmente as campanhas de vacinação para as nossas crianças. Isso fez no Brasil um campeão mundial em vacinação, uma das melhores redes de vacinação de todo o mundo. E o Zé Gotinha está de volta. Nós estamos com uma nova campanha de vacinação, que vai agora do dia 16 até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas do nosso calendário obrigatório para as crianças de 0 a 15 anos. Então aproveite, leve seu filho, para que a gente possa continuar com essa grande campanha de vacinação, com esse grande conhecimento que o Brasil tem nas vacinações para as nossas crianças, que já salvaram muitas vidas ao longo de todos esses anos. Neste sábado, dia 21, estaremos fazendo o dia D de vacinação. Então sábado, das 8 da manhã às 17 horas, nas unidades de saúde do centro, da Nova Brasília e da Vila Nova, estaremos com a campanha de vacinação também ao longo de todo o dia, todas as vacinas obrigatórias para as crianças de 0 a 15 anos. Aproveite, vamos continuar protegendo os nossos filhos, nossos netos, a nossa juventude. Legenda Adriana Zanotto